Oiê, esse é o Selly TV e no episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu amo, mas a embalagem não me agrada nem um pouco. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar. Como vocês sabem, hoje é domingo e domingo é dia de collab das amigas e eu e as meninas vamos falar sobre esse mesmo tema. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre pro box de informações que eu sempre deixo o link do canal de cada uma delas pra vocês maratonarem os vídeos delas também, fechado? Sempre tem aquele produto que a gente ama, mas a embalagem é complicada e são esses produtos que eu quero mostrar pra vocês hoje. Vou começar falando sobre o meu sabonete facial favorito da vida, que é esse aqui da Biore. Esse sabonete ele é maravilhoso, o que eu prefiro é o de carvão, mas esse rosinha também é muito bom, que é o Rose Quartz. Ele é bem refrescante, eu sinto a minha pele super limpinha. Então eu uso esse sabonete diariamente, eu amo de paixão. Ele realmente deixa aquela refrescância na pele, sabe? Aquela sensação de que a pele tá bem limpinha mesmo. Então ele é maravilhoso. Só que o grande problema dele é essa embalagem, que quando chega aqui no finalzinho, ó, tem um dedo aqui de produto. O canudinho que puxa o produto, ele para aqui. Então essa quantidade aqui de produto, eu não consigo tirar com o pump. Então eu tenho que sempre abrir ele e ficar sacudindo pra cair o resto do produto. Por quê? O meu dinheiro não é capim, a gente usa até a última gota, sim. Então isso é uma coisa que me chateia muito. Gente, eu já recomprei esse produto um milhão de vezes. Eu já comprei vários outros tipos desse sabonete e todos eles têm o mesmo problema. Eu não sei se isso acontece só comigo ou não faço ideia. Mas todos que eu usei, o canudinho dele termina muito antes de acabar e eu não consigo usar até a última gota. Consigo sim porque eu sou guerreira e sacudo ele, tiro isso aqui e sacudo até a última gota. Mas vocês estão entendendo? Por que que eles não fazem um canudinho até o fundo, gente? Sabe? Enfim. Detesto isso nessa embalagem. Só uma coisa que me chateia, eu queria deixar isso aqui registrado. Um outro produto que eu sou apaixonada é esse olhinho aqui de cabelo da Maui. Esse olhinho aqui, ele é maravilhoso. Ele é o óleo mais fino e mais líquido que eu já usei em toda a minha vida. Gente, ele é muito fino. Ele é muito fino. Quando você aperta o pump, parece que você está jorrando água aqui na mão, de tão fino que ele é. Mas aí quando você sente ele, você percebe que ele é um óleo. Mas a textura dele é muito fina. E o que não me agrada nesse óleo aqui é justamente esse pump, e por essa questão dele ser muito líquido, ele espalha muito. Então quando você aperta, vai óleo pra tudo quanto é lugar, sabe? Então tu tem que tomar maior cuidado assim, pra poder apertar e não espalhar e não sujar a tua roupa, por exemplo. Ou tudo que está à sua volta. Porque é muito espalhado. Vocês estão entendendo? Eu acho que esse pump tinha que ser mais direcionado por causa dessa textura muito líquida do produto. Então, esse é uma coisa que me chateia. Mas gente, esse óleo, ele é maravilhoso. Ele é muito fino. Pra você usar no seu dia a dia, só pra dar aquele brilho no cabelo, pra dar aquela revitalizada no cabelo. Ele é perfeito. Gente, eu já usei tanto esse óleo, tanto esse óleo. Olha o tanto que eu gastei dele. Um dedo. Ele rende muito. É o óleo que mais rende em toda a minha vida que eu já usei. Ele rende muito. Sério, eu uso ele há mais de dois meses. Acho que muito mais. Quase que diariamente. E olha só. Tipo assim, inexplicável. Mas esse óleo é muito bom. Muito bom mesmo. Próximo produto é uma base que eu sou apaixonada. Que é essa Double Wear da Stelauder. Eu já falei várias vezes dessa base aqui pra vocês. Ela é uma base incrível. É uma base de longa duração, de média a alta cobertura. Ela é fina na pele. Ela é tudo de bom. Mas gente, por que que eles não fizeram uma embalagem? A embalagem é linda. Olha só. Ela é de vidro, dourada, enfim. Mas por que que não colocaram um pump nessa base, gente? Eu queria entender o que que passa na cabeça desses fabricantes. Que eles vão lançar um produto líquido. Uma base que a gente usa diariamente. E não vão colocar uma coisa pra facilitar a nossa vida. Eles querem o que? Que a gente tome banho de base. Porque, cara, não tem explicação. Base tem que ter pump. Ou a base tem que ter pump. Ou a base é bisnaga. Mas tem que ter essa facilidade pra gente. E não. Eles decidiram que não. A gente que se vire, tá? E é isso. Essa é a minha única insatisfação com essa base. Porque ela é perfeita, maravilhosa. Zero defeitos. Ela é incrível. Bem sequinha. Ótima pro verão. Amo de paixão. Outra base que também... Essa aqui já me irrita num grau um pouquinho mais elevado. Por quê, gente? Essa base aqui é a base Super Stay da Maybelline. Que é a base Skin Tint. Essa base, ela é muito incrível. Por quê? Eu tenho resenha dela aqui no canal. Ela é uma base que tem uma cintilância. Ela não tem partículas de glitter nem de pigmento. Ela tem uma cintilância mesmo. Então, ela é uma base linda pro verão. Por quê? Ela é uma base bem sequinha. Mas ela tem brilho, gente. Eu achei sensacional essa base. Porque, tipo assim, você tem o glow da base sem aquela questão de ser pegajosa. De não durar nada. Essa base dura o dia inteiro. É uma base que dura o dia inteiro. Essa base aqui me surpreendeu muito da Maybelline, tá? Eu não esperava. Eles não prometeram nada. Entregaram tudo. Porque ela é uma base mate, de longa duração e cintilante. É uma base cintilante. Tá bom pra vocês? Que quando a luz bate o sol, você fica reluzente. Mas não é uma coisa feia, sabe? É uma coisa bonita. Eu não sei o que eles fizeram nessa base, gente. Mas é uma base maravilhosa. Mas o que me desagrada bastante? Ela é de ponta-gotas. Mas, gente, não tem um dosador aqui. Pra tirar o excesso do produto do coisa. Então, é uma lambança que isso aqui faz. Porque ele sai cheio de produto em volta. E você tem que tomar muito cuidado pra você não se sujar. Eu já me sujei várias vezes usando essa base. E o próprio conta-gotas, ele parece que não pega produto direito. Então, assim, faz uma lambança. Eu acho que... Eu não entendi também essa embalagem. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de usar ela. Porque você pode se sujar. Porque o aplicador, ele vem lotado de base, pingando. E, enfim. O mesmo problema da Estée Lauder, eu tenho o quê? Uma das minhas bases favoritas da vida também. Que é a Estúdio Fix Fluid da MAC. Que temos o mesmo problema, né? Que é uma base maravilhosa, perfeita. Mas não tem o pump. E outra coisa que me desagrada é essa tampa dele. Que é aquela tampa meio que emborrachada. Que por mais que você limpe, ela gruda sujeira aqui. E não sai nunca mais. Não tinha necessidade dessa tampa, sabe? Eu acho que tinha que ser uma tampa normal. Porque base é uma coisa que, né? Suja mesmo. E ela fica com esse aspecto de suja. Eu sei que as bases da MAC tem o pump. Pra você comprar separadamente, etc. Mas, gente. Qual é a finalidade de você comprar uma base sem pump? Por que que eles... Já que eles vendem separadamente o pump. Por que que eles não colocam o pump aqui, gente? Me explica. Ai. Eu não consigo entender essas marcas. Agora vamos falar de um corretivo que eu também amo. É um corretivo ótimo pro dia a dia. Ele tem média cobertura. Ele é super fino. Super indico ele. Pra quem já tem linhas abaixo dos olhos. Pra pele madura. Porque ele é um corretivo muito bom mesmo. E eu estou falando desse corretivo Serum aqui da NYX. Da linha Berry With Me. Esse corretivo aqui. Eu gosto muito dessa linha Berry With Me da NYX. Só não experimentei a base ainda. Mas eu quero experimentar. Mas assim. Esse corretivo. Ele é um corretivo de pump. Ai aqui. Eu já não entendi. Foi a nada. Porque é um corretivo que tem pump. Quer dizer. O que a base não tem. O corretivo tem. E... O que que acontece? Você acaba desperdiçando o produto. Porque você não tem como colocar aqui de volta. Entende? Então você tem que ir com muito cuidado nesse pump. Porque ele libera muito produto. E ai se sobrar. Você tem que jogar fora. Agora. Eu particularmente. Isso é uma questão de gosto pessoal. Eu particularmente gosto. Prefiro o corretivo com o aplicadorzinho. Em varinha. Porque você aplica a quantidade que você quer. E etc. E esse aqui não. O único problema desse corretivo. É esse. Porque você não tem como. Você desperdiça muito produto. A minha cor é a Vanilla. E eu amo gente. É um corretivo que até quando você aplica. Ele é geladinho. Ele tem um sensorial muito gostoso. Eu gosto demais dele mesmo. Mas fica ai. A minha insatisfação com essa embalagem. Agora. Para finalizar. Eu tenho este produto aqui. Que todo mundo. Eu acho que todo mundo vai falar sobre isso. Que são as embalagens da NARS. Todo mundo sabe. Que eu sou completamente apaixonada por essa marca. Eu acho a NARS uma marca. Super chique, elegante, maravilhosa. Mas essas embalagens emborrachadas deles. Já deu né gente. A NARS é uma marca tão incrível. Tão chique, tão maravilhosa. Que eles poderiam fazer embalagens foscas. Que a intenção deles é essa. Embalagens embalagens foscas. Mas que não fossem emborrachadas. Porque isso gruda gente. Maquiagem gruda muito nessas embalagens aqui. Por mais que você limpe. Por mais que você tome cuidado. Sempre vai ter esse aspecto de sujo. E tem vários produtos da NARS. Que são assim. Iluminadores, blushes e etc. E fica tudo com esse aspecto feio. E eu não entendo porque que eles não mudam isso. Porque todo mundo reclama disso. E eles não mudam essa embalagem. E a Elf fez a gentileza de fazer a mesma embalagem. Porque a Elf faz dupes desses produtos mais caros. Então a embalagem é bem parecida. Tá vendo? Esse batom aqui é uma miniatura que eu tenho da NARS. Mas os batons regulares são desse tamanho aqui. E a Elf fez o mesmo favor de fazer essa embalagem. Que suja pra sempre. Tá? Então enfim. Quero deixar registrada aqui toda a minha insatisfação com esses produtos. Marcas, melhorem essas embalagens por favor. Porque realmente é um pouco complicado pra gente. Então eu quero te pedir pra você deixar aí nos comentários. Qual é o produto que você ama de paixão. Mas que você não suporta a embalagem. E qual o motivo. Que eu também quero saber. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram não esqueçam do joinha. Se inscrevam no canal pra nossa família continuar crescendo. E me sigam nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho. Não esqueçam também de conferir o vídeo das meninas. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixando um beijo enorme no coração de vocês. Desejando uma semana mais do que abençoada. Cheia de borboletinhas na barriga. Que seja uma semana de muita paz, alegria, amor e saúde pra todos nós. Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.